Nega Dina, Zequete A Dina subiu o muro do Pinto pra me provocar Não me encontrando foi ao muro da favela Com a filha da Estela pra me perturbar Mas eu estava lá no muro de São Carlos quando ela chegou Fazendo o escandal, fazendo o que zomba Dizendo que levou meu muro pra um pau Só porque mais uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despensa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Doutorou no trabalho pra poder viver A minha vida não é morrida Eu tenho cana toda hora sem apelação Eu já ando assustado, sem paradeiro Sou marginal, prazer Só porque mais uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despensa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Doutorou no trabalho pra poder viver A minha vida não é morrida Entre cana toda hora sem apelação Eu já ando assustado, sem paradeiro Sou marginal, prazer Eu já ando assustado, sem paradeiro Eu já ando assustado, sem paradeiro Eu já ando assustado, sem paradeiro Eu já ando assustado, sem paradeiro